Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo eu vou fazer a crítica da primeira parte da sexta temporada de Onsafone Time. Pra quem acompanha a série, sabe que ela tem um grande hiato dentro da própria temporada. Ela para em dezembro e só retorna em março. Essa temporada, os produtores e os roteiristas decidiram resgatar a essência das duas primeiras, que o arco era contínuo, ela parava no hiato e voltava com a mesma história. Da terceira, se eu não me engano, até a quinta, cada parte dessa temporada era arcos distintos. Teve um ano que teve Frozen na primeira parte e teve das vilãs na segunda parte. Alguns desses arcos distintos, reduzidos, foi até interessante. Mas teve outros que poderiam ser uma temporada inteira, até porque a série é uma série de 22 episódios. E não de 11, sabe? Então, eu achava que como os das vilãs. Eu esperava muito mais, ver muito mais das vilãs, pela escalação das atrizes, pelas vilãs que foram trabalhadas, que era a Cruella, que era a Malévola e a vilã da Pequena Sereia, da Ariel, que agora eu me esqueci o nome. Então, eles quiseram resgatar a primeira e a segunda nessa agora. A série parou nessa primeira parte e vai voltar com a mesma história na segunda. Mas é muito difícil resgatar a essência da primeira temporada, porque foi muito diferente a proposta. A proposta era muito diferente, que era mostrar o outro lado dos personagens do conto de fada. E os flashbacks, são os mesmos produtores de loja, eles trabalhavam, os flashbacks, e os produtores de loja sabem trabalhar muito bem isso, eles mostravam que nem sempre os vilões das histórias infantis, dos contos de fada eram vilões, e nem os mocinhos. Vou dar um spoiler da Chapeuzinho Vermelho e do gênio. A Chapeuzinho Vermelho, a gente descobre que ele é um lobo mau, que é um lobisomem, e que o gênio da lâmpada é a mesma pessoa que o espelho mágico da rainha má. Então, se tinha essa jogada, é muito interessante. Depois de seis temporadas, fica até escasso fazer alguns flashbacks, e nessa temporada aconteceu isso. Eles trouxeram três personagens que poderiam ser muito interessantes para a continuação da série, que foi o Médico e o Monstro, foi o Conde de Monte Cristo e Aladim e Jasmines. Mas todos esses cinco personagens foram muito mal trabalhados, principalmente da Jasmines e do Aladim, porque fizeram um grande rebuliço com foto, sabe? As propagandas, no anúncio, toda hora falavam, vai ter Aladim, vai ter Jasmines, e a gente não viu quase nada, e o que viu é totalmente desinteressante. Parece que não tem algo a mais para a série. É claro que se eles quiserem fazer um spin-off, foi colocado ali, até porque os produtores tentaram fazer um spin-off de On Some Point of Time, da Alice, do Pai das Maravilhas, não deu certo. Quem sabe eles intentam sobre Aladim e Jasmines, inclusive o Jafar era o vilão desse outro spin-off. Então foi meio confuso e por isso que não deu certo. Mas eu esperava mais sobre isso. Então foi uma das coisas que me decepcionou na temporada, foi as histórias embutidas de novos personagens. Parece que eles perderam a essência sobre falar isso. A temporada traz de volta a Rainha Mar, personificada, vivendo entre os moradores de Storybrooke, porque no final da temporada passada, a Regina, que é interpretada pela Ana Parrilla, que é a melhor coisa da série disparada, e principalmente nessa sexta temporada, ela tira a parte má dela, mas a parte má volta, personificada nessa sexta, e a Hayama anda vestida como a Ivy Queen em Storybrooke, fez muita coisa. Porém, eu falei no meu vídeo, comentando no último episódio de The Oak Dead, que os produtores não souberam usar o Nega, estão usando muito pouco com medo de desgastar. Em On Some Point of Time é o contrário, sabe? Os roteiristas usaram demais a Rainha Mar. Ela é a melhor coisa dessa temporada, não vou dizer que é chato, que é ruim, mas foi em demasia, e chega um momento que cansa, até porque a série teve dez episódios nessa primeira parte, então ficou meio cansativo, tinha umas coisas óbvias para se resolver e não se resolver, porque iriam usar muito a Rainha Mar, mas ela foi a melhor coisa da série. Mais uma vez, o Mr. Gold, até brinco, que ele é interpretado... Deixa eu só... Está vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, com a minha colinha aqui no celular, que é interpretado pelo Robert Carley. Ele, eu até escrevi, falei que ele tem a síndrome do Magneto do Bryan Singer, porque ele tem uma bipolaridade que não dá para entender. Nessa temporada, como é do primeiro episódio, então não é um spoiler, a Bela já está grave, então vai rolar uns conflitos entre ele e a Bela, aqueles mesmos conflitos de temporadas passadas, sabe? O chove e não mole aqui. Eu não vou falar para eu não dar um spoiler aqui para você, mas isso foi muito irritante, foi muito, mas muito irritante mesmo. Então, assim, a série, essa primeira parte, ela me irritou mais do que me agradou. Outra coisa que me irritou demais nessa primeira parte da sexta temporada é a Emma Swan, que é interpretada pela Jennifer Morrison, que é a protagonista da série. Toda temporada ela ficou com uma cara carrancuda, com uma cara de sofrimento. Eu até achei que a atriz estava com algum problema pessoal e trouxe isso para a série, porque parecia que ela não está mais com vontade de interpretar. Eu tenho a sensação que ela já está cansada. Eu acho que ela não quer continuar na série. Mas no último episódio da temporada, ela sorri, né, da primeira parte, ela tem um sorriso. Então, eu acho que foi realmente roteiro que mandou ela ficar com essa cara carrancuda, porque ela está com um grande segredo que ela não pode contar para a família e tem a ver com vidas, com pessoas que ela ama. É a história de sempre. Vamos supor, no time, é uma série de domingo nos Estados Unidos. Então, as séries de domingo, elas são muito diferentes, principalmente da TV aberta. Domingo é onde acontece o Sunday Night Football, na NBC, que é a maior audiência da TV americana. Então, o que acontece? O público vai, em grande parte, assistir o jogo de futebol americano. São os jogos mais populares da rodada, do campeonato e tudo mais. E o público que vai assistir séries, domingo, não é o mesmo público de segunda a sexta. É mais ou menos o que acontece com a gente aqui no Brasil. De segunda a sábado tem novela à noite, no horário nobre tem jornal. No domingo tem Faustão e Fantástico. E não adianta, o público do Faustão não é o mesmo público, por exemplo, de uma novela das noves. É diferente. O público do Silvio Santos é diferente. Tem essa coisa também no domingo. Então, o Once Upon a Time tem essa pegada de um público de domingo. Só você que acompanha a série entende o que eu quero dizer que tem uma diferença. Ao ponto que as séries da HBO fazem muito sucesso com a juventude nos Estados Unidos porque já é outro público. É o público realmente de séries que no domingo não tem as suas séries preferidas. Elas vão para a HBO e essa é uma grande jogada não só da HBO como alguns canais de TV paga tipo a MC faz com o Teoc 10. Então, tem essas jogadas da audiência lá nos Estados Unidos. Então, é até bom abrir um parent para às vezes você entender. Por exemplo, o Upon a Time os efeitos continuam toscos demais mas é uma série de domingo. Então, tem vários pontos. O roteiro dessa primeira parte ele até foi interessante. Ele não está perdido. Ele deu uma história contínua e deu um gancho muito, mas muito interessante para a próxima. A Rainha Má, como eu disse ela fez várias maldades e fez uma nova maldição lá em Storybrook. Então, assim, dá para acompanhar dá para você se divertir. Infelizmente, eu consigo já enxergar um cancelamento muito próximo da série. Eu não consigo ver Once Upon a Time com mais duas temporadas, sabe? Tipo, no máximo chega a oitava. No máximo. Porque você vê que não só o roteiro está cansado como os atores. Eu percebo isso. É a impressão. Eu não li sobre nada que a Jennifer Morse ela está cansada. Ela quer sair da série. Ela quer fazer algo diferente. É um sentimento de uma pessoa que assiste muita série e se envolve demais com isso. Como eu já falei fazer crítica de temporada é muito complicado porque são vários episódios eu não posso dar spoiler então eu falo muito mais da minha impressão daquela crítica bem técnica como eu faço dos filmes. Porém, eu vou ver a segunda parte que volta em março. O gancho foi interessantíssimo. Tipo, eu não esperava eles fizeram um bom gancho para a próxima temporada. é um gancho diferente e vamos ver o que vai acontecer. E você, assistiu a Medicício Finale de Awesome Pony Time? Gostou dessa primeira parte? Comenta aqui no vídeo. Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Porque eu falo muito sobre séries aqui. Siga minhas redes sociais que estão todos os links na descrição. E até o próximo vídeo. E continue acompanhando que vai ter várias críticas dessa Medicício Finale. Um grande abraço e até o próximo vídeo.